Sempre acreditei no meu sonho, mesmo sem ninguém comigo, sem apoio da família Não sabiam que eu queria conquistar, hoje tenho orgulho de ter chego lá Se quem não acreditou soubesse o quão difícil foi Caímos e nos levantamos mais de uma vez A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de vocês Eu sempre fui o cor de meus zoados, me disseram que vídeo sim era percar de tempo Não sabiam que eu nunca me importei, porque desde sempre acredito em mim mesmo E quando não acreditei, acreditaram por mim, nos momentos mais ruins vocês estavam aqui Sei que sete minutos sempre é na zoeira, mas a gratidão que sinto não é brincadeira Muitas pedras foram jogadas no caminho, muitas dúvidas, um dia o trampo ia gerar retorno Provamos à toa que hoje somos fãs, o motivo do nosso maior conforto Hoje assumimos vocês estão aí se precisar Nos dias bons juntamos a galera e vamos celebrar Nunca soube me expressar e nem falar direito Só com a música venho mostrar a gratidão dentro do peito Já são quatro anos de história E vocês sigam pro nosso lado Seja não fracasso ou tá bloca A gente só queria falar obrigado Obrigado Obrigado